Pessoal, aqui na Delegacia de Pedreiras encontramos aqui mais uma vítima de empréstimo consignado. Eu vou falar aqui com a Dona Maria das Dores, ela que é moradora aqui da Zona Rural de Pedreiras, mais precisamente do povoado São Raimundo. Dona Maria das Dores, de que forma a senhora ficou sabendo que esses indivíduos teriam feito empréstimo no seu nome? Foi no dia 4, quando eu vim tirar meu dinheiro, aí só tinha só 850. Aí eu digo que está errado, aí eu vim no banco ontem, aí quando eu cheguei eu falei para o rapaz, ele disse assim, tem empréstimo no seu nome, foi você que fez? Aí eu disse, foi não, ele checou a do empréstimo, eu digo foi não, eu só tinha um empréstimo no meu cartão que eu fiz de 13 mil para levar meu esposo para Teresina. Esses outros foi eu que fiz, não, aí ele disse que procurou para mim se eu tinha aplicativos no meu celular, eu digo, então não, não sei nem mexer nessas coisas, está bem aqui para você ver. Aí ele foi e ajeitou isso aqui tudinho e mandou eu vir para cá fazer o boletim de ocorrência. Pessoal, inclusive aqui eu vou mostrar aqui a folha, no qual mostra aqui os extratos, trata-se de quatro empréstimos, não é isso? É. Certo, tem um aqui, Arimateia, no valor de 3.441, outro no valor de 3.569,33 centavos, deixa eu virar a folha aqui, só um instante, mostrar aqui, que foram quatro, e tem outro aqui no valor de 300 reais e outro aqui no valor de 110 reais e 13 centavos. Somando tudo aqui, esse empréstimo aí vai quase 6 mil reais, não é isso? É. E aí, como é que a senhora vai fazer para pagar uma coisa sem usar? Rapaz, não sei, eu vou correr e ir atrás da justiça, ver o que faz, porque eu não fiz. A senhora desconfia de alguém? Rapaz, eu não desconfio não, eu não sei, porque eu não ando dando meu castão para ninguém. Só mesmo para o pessoal a gente tira, na farmácia da Rita, no Leão 3, na da Ione. Nos últimos meses, alguém teve acesso aos seus dados pessoais, a senhora forneceu para alguém, para algum familiar? Não, o último mês agora que foi, onde deu tirar meu dinheiro, eu fui só no INSS, foi onde eu fui, e eles me deram, parece que é a senha, não, a, como é que diz, meu Deus, do castão, que eu não tinha. Mostraram? Não, outro, a letra do... Isso, a senha e as letras, para a senhora ter acesso ao benefício. Aí, só foi isso, aí também eu procurei até para ele, está bloqueado o meu castão de aposento, ele disse, está não. Aí eu disse assim, oxe, mas quando eu fiz empréstimo, eu pedi para a moça bloquear, e ela, eu estava contando que ela tinha bloqueado, elas que tinham, ele disse, não, está bloqueado não. Então, para a senhora, tem conhecimento apenas de um empréstimo que a senhora fez mesmo? Eu fiz. Falou de? 13 mil. Mas, na primeira vez, é claro que a senhora forneceu os seus dados para essa entidade, para essa instituição. Foi, para essa pessoa. A senhora não desconfia dessa entidade, dessa instituição? Rapaz, eu acho que elas não são capazes disso, não, porque elas trabalham no escritório, e esse advogado delas foi quem me aposentou. Tem mais ou menos quanto tempo desse primeiro empréstimo? Acho que já está dentro dos três anos. A senhora paga quanto? Quanto que é descontado? 360. E agora, desses aqui, vai ser descontado quanto? 400 e pouco, que o homem do banco. Mas aí, quais 800 reais? A senhora vai ficar com o quê? Ele disse que o valor que eu vou ficar é com 600 e pouco. Dá para fazer quase nada? Dá para comprar meus remédios e pronto, aí se eu quiser comer, eu vou... E alimentação, aluguel, a senhora tem casa? Minha casa é própria. Graças a Deus, né? Que aí não vai ter que pagar aluguel. Aí é... Torcer para ver o que vai dar, né? Antes desses empréstimos, a senhora recebia quanto? 900. Com o aumento que teve agora, depois deste novo governo, eu recebia 835 antes. É, assim, depois que eu fiz o empréstimo de 13 mil. Aí, quando teve o aumento agora, eu fiquei recebendo 935. Esse benefício aqui trata-se de que é por invalidez ou é pensão? Por invalidez. Por invalidez. Problema no corpo da gente. E aí, agora a senhora vai correr atrás aqui dos meios legais para tentar fazer o bloqueio, o cancelamento desses empréstimos? É o jeito. Vê o que é que dá aí. Vou tentar. Não sei se... Torcer para conseguir o cancelamento desses empréstimos? Torcer para isso e ver se dá certo, porque senão... Aí o jeito é eu pagar sem usar. Conseguir, o jeito é pagar sem utilizar. Pois é. Mas seja o que Deus quiser, né?